Vamos embora Thaís Lima, estamos no ar Estamos no ar, para chamar mais uma atração Uma atração bem legal Bem legal, vem lá de Guaxupé, né? Vem de Guaxupé E as mulheres falam que eles são bonitos Não, eles são lindos e talentosos, claro, né? Nossa senhora, lindos e talentosos Não pode mentir Eu vou dizer que são mais ou menos Boa pinta, né? É, boa pinta, vamos dizer Dois amigos, né? Dois amigos estão aí Dois amigos Eu chamo Alisson e Rian Seja bem-vindo, meninos Alô, Simone! Olha que loucura nós aqui de novo Eu vou ser na mesma mesa, o mesmo bar Parece que foi ainda pouco Você me deixando quase louco E eu com medo de me aproximar Eu te quero tanto e você sabe Não adianta evitar esta paixão A gente se ama de verdade Enfim para matar essa saudade Que você deixou no coração Que tal nós dois, amor, depois Sair daqui, pra outro lugar Curtir um lance, dar um rolê Sem compromisso Sem compromisso Pagar pra ver Depois do amor Deixa rolar Se for prazer Assim será O nosso caso É bem assim Bom pra você Melhor pra mim Eu te quero tanto e você sabe Não adianta evitar esta paixão A gente se ama de verdade Vem para matar essa saudade Vem para matar essa saudade Que você deixou no meu coração Que tal nós dois, amor, depois Sair daqui, pra outro lugar Curtir um lance, dar um rolê Sem compromisso Pagar pra ver Depois do amor Deixa rolar Se for prazer Assim será O nosso caso É bem assim Bom pra você Melhor pra mim Que tal nós dois, amor, depois Sair daqui, pra outro lugar Curtir um lance, dar um rolê Sem compromisso Pagar pra ver Depois do amor Deixa rolar Se for prazer Assim será O nosso caso É bem assim Bom pra você Melhor pra mim Melhor pra mim Alisson e Rian Telefone pra show Contato, agenda Tudo bonitinho Site Fala aí Fala aí onde é que a Simone Tá vendendo vocês aí Sunshine é fácil, né É Sunshine? 30, 6, 8, 7, 7, 7, 7, é isso? É o 100% show 30, 6, 8, 7, 7, 7, 7 Isso, é isso Paulo Lopes leva vocês pra qualquer lugar, né? Com certeza Ele que vende esses corpos aí, né? É nóis É nóis Vamos cantar mais? Vamos embora Mais uma pra galera? Mais uma Eu sou seu brinquedo Obrigada Mais música com ela Se ria O programa Arena Sertaneja Tem o apoio cinturado Tchau